OM Stapkayacanamasyam Sarvadharmasyarukni Avataravaristaya Hama Krishnayate namahai Saudações a ti Que pelos ensinamentos E vida Reuniu O coração O essencial De todos os caminhos, religiões e vias A encarnação especial A encarnação de nossa época Saudações a ti, Taku, Sri Ramakrishna Paramahansa Meus queridos amigos Hoje, do início aqui, há uma nova série Que eu já havia Apresentado Esse projeto a muitos amigos Que é a leitura e contemplação Do Narada Bhakti Sutra Um conhecido texto Tradicional texto Que tem direta relação Com esse trabalho Fundamental, primordial Que desempenham aqui Através desses vídeos Postagens de texto Interação com as pessoas Que é a apresentação do caminho Da devoção De acordo com As orientações de Sri Ramakrishna Então Além de apresentar os ensinamentos De Sri Ramakrishna Contidos no Sri Sri Ramakrishna Katarita E de muitas outras formas Apresentar Este caminho Hoje eu trato aqui De uma literatura Que está Digamos assim Avalizada por Taku Sri Ramakrishna Disse Ensinou Ensina Que o caminho Para esta época É devoção Amor e devoção A Deus Que ele chama De Bhakti Yoga E ele disse Em algumas oportunidades Isso está registrado No Sri Sri Ramakrishna Katarita O Nectar Dez palavras Sri Ramakrishna Que a devoção Era a devoção No estilo de Narada Narada Muni O Rishi Sábio Ele não disse Exatamente É a devoção Conforme ensinado No Narada Bhakti Sutra Ele falou A devoção Conforme ensina Narada Mas está aqui associado Porque o Narada Bhakti Sutra É tradicionalmente Correlacionado A Narada Não é? Como se ele fosse O propositor Deste ensinamento Neste primeiro episódio Dessa série Série em que eu vou Aqui Fazer comentários Sob a luz Do ensinamento De Sri Ramakrishna A cada um Dos aforismos Deste Deste livro Deste tratado Narada Bhakti Sutra Este primeiro episódio Eu pretendo aqui Esclarecer As características Do nome Narada Bhakti Sutra Que eu acho Que é a melhor forma De apresentar Uma introdução A esta série Considerando que Muitos amigos Não tem o menor Contato Com esse tipo De coisa Com esses nomes E com essa temática Então Primeiro ponto é Sri Ramakrishna Apontou Para a devoção Como caminho Para esta época E disse que a devoção Tem o estilo Do ensino de Narada Então Narada Bhakti Sutra Vai nos dizer um pouco A respeito Ou bastante A respeito do que é Essa devoção Que Sri Ramakrishna Diz ser Para esta Nossa época Bom Primeiro Narada Bhakti Sutra Narada Relacionado A Narada Muni Quem é Narada Muni? Narada Muni É um personagem Da literatura espiritual Védica Dos Puranas Ele está presente Em muitos E muitos Registros Sempre Da mesma forma Sempre Como Um sábio Um devoto De Vishnu Que carrega Com ele Um instrumento Musical Uma vena Não é? Parecido com a Sítara Mas é um outro Instrumento E ele sempre Ensina Sobre o amor A devoção Ao Supremo Senhor Que no caso De Narada É Vishnu Narayana Narada Na tradição Ele é Filho de Brahma Brahma O Demiurgo Brahma O primeiro ser Brahma O criador Não Brahma E ele É alguém Que Vivendo No universo Transitório Descobriu A devoção Ou despertou Desabrochou Para a devoção A Deus Ao Senhor Vishnu Através de uma existência Muito afortunada Na qual ele veio Ao mundo Com características Da devoção E passando Por várias Agruras Na vida Perdeu A mãe Ficou Diante Do mundo Mais Mais Capacitado De perceber A proteção De Deus De Deus Teve um vislumbre Do Senhor Teve um vislumbre Da pessoa Suprema E por um Instante Esse vislumbre Desapareceu E ele passou Nisso A ter Consciência De que aquele Vislumbre Da pessoa Suprema Era a fonte De toda A alegria Possível Para uma mente Humana E Deus Então se revelou A ele Através do Pensamento Dizendo que Naquela existência Seria apenas Aquele vislumbre Que ele teria Mas Ao fim Daquela existência Ele receberia De Deus Um corpo Eterno Para ser O seu devoto Eterno E ele poderia Caminhar Pelo universo Pelos três Reinos Pelos três Mundos Os mundos Dos deuses Do mundo Dos homens E o mundo Das bestas Para pregar O amor a Deus E assim Ele estaria Sempre Com Deus Como um grande Devoto Tendo Deus No seu próprio coração Então Narada Depois da morte Do ser vivente Que nasceu E morreu De uma mãe Passou a ser Constituído De uma Forma Eterna Como Imortal Para levar Para os mundos O ensino Do amor Rendido a Deus Sri Ramakrishna Diz Aquele que Alcançou Devoção Pura Prema Bhakti Transcende O mundo Que é A Shakti De Deus Transcende Mente Corpo E recebe De Deus O Purusha O Purushotama A suprema Pessoa Um corpo Para ser Uma pessoa Eterna Um corpo De amor Diz Considerar Esse personagem Quem é Narada Ele é A personificação Do devoto Então Na literatura Purânica Ele aparece Como esse filho De Brahma E o instrutor De muitos Aspirantes Espirituais Que estão no caminho Para a devoção A Deus Em que em certos momentos Passam por agruras Dificuldades Então ele aparece Em várias e várias Passagens Sempre da mesma forma Feliz Alegre Cantando as glórias Do Senhor Como devoto E Ajudando As pessoas Com orientações A respeito De como conquistar Esse amor Por Deus Então Ele por exemplo É o guru O instrutor De Vyasadeva O grande autor Dos puranas Dos vetos Então em algum momento Vyasadeva Se vê Frustrado Embora tenha Escrito Mahabharata E todos os outros Grandes livros Ele se vê Frustrado E conversando Com Narada Narada Ele explica O motivo Da sua frustração É porque você Não se dedicou Fundamentalmente Ao essencial Do conhecimento De Brahma Que é o amor E a devoção A Deus Explicar A relação Do amor A Deus Então ele Concebe Pela instrução De Narada Muni O Shirimat Bhagavata O livro Da sabedoria De Deus Que trata Das encarnações Não é? Trata de explicar A relação Pessoal De Deus Com os seres Com o universo Com o tempo Não é? Então esse é o papel De Narada Então aqui O primeiro ponto É que Narada É esse personagem O primeiro desafio Para as pessoas Que vão contemplar Esse tipo De literatura E pensar Poxa Mas esse Narada Me parece um ser Não histórico Ele me parece Uma pessoa ficcional Ele parece Uma ilustração Como eu posso Evidentalizada Racionalizada Que duvidavam Por exemplo Da devoção A Rada A Rada Krishna Ele dizia Vocês querem questionar A existência de Rada Tá bom Então foquem Foquem no amor Que é promovido Através da literatura Sobre Rada E vejam se vocês Não se tornam Muito melhores Mergulhem Na essência Do ensinamento Não se deixem Obscurecer Por essas coisas Há uma sabedoria Aqui Profunda Aqui Que não deve ser Empanada Por esta Ideia analítica Você conhece As pessoas históricas Do mundo Não é? Você conhece Muitas pessoas históricas Do mundo Você está sentando Aos pés dela Para aprender Alguma coisa luminosa Sobre a sua Verdadeira natureza Não Então aqui Você está recebendo Esse ensinamento Luminoso Então Narada É referente A este personagem Quem é ele? O professor Da humanidade Porque ele é Um devoto Sri Ramakrishna Explicava sobre figuras Como Narada O citou Falava Sukadeva Goswami Falava de Narada Falava de outros Dizia assim Eles obtiveram O eu do devoto Por amor As pessoas Para pregar a elas O amor a Deus Então o que ele diz? Aquele grande avançado Jani Que alcança A união Com o impessoal Brahman Não volta Para falar nada Ele mergulhou No todo E não está mais Destruindo ninguém Mas existe aquele Que é mais Grandioso Que não quer Simplesmente Se libertar Ele quer Também levar Os outros A bem-aventurança Do conhecimento De Brahman Então ele Toma para si A função De professor Porque conhece Deus E ensina sobre o que? Amor E devoção a Deus Então esse Narada É o grande professor Menestrel Do amor divino Qual é a sua grande Qualificação? Prema Bhakti Então Narada Bhakti Narada Bhakti O que é Bhakti? Devoção Não é? Devoção Quando você pensa O que é O que é Alguém primeiro Pode perguntar Narada Bhakti Sutra Esse é o título Do livro mesmo Assim? É É isso Narada Bhakti Sutra A palavra Bhakti Tem na sua raiz Base Diretamente A relação Com apego Atração Vínculo A Bhagavan O senhor Bhakti Está diretamente E completamente Impossível De se associar Entre Devoção Apego Atração Ao senhor Então Este é o ponto Aqui Quando Sri Ramakrishna Diz que Bhakti É o caminho Para esta época Ele não está falando De nenhuma outra coisa Que não seja Apego A Deus Ele não está falando De religião Ele não está falando De ser religioso Ele não está falando De ser emocional Ele está falando De ter Apego A Deus Então Narada É este personagem Que é o devoto Personificado Modelar Completamente rendido Que ganhou um corpo E uma personalidade Eterna Apenas para louvar A Deus Para o benefício Das almas Atadas Não é? Vamos lembrar O Sintra de Ramakrishna Existem quatro tipos De almas Aquelas que estão aqui Atadas no mundo Que nem percebem isso Que não buscam nada A não ser a polícia De sobrevivência Existem aquelas Que já perceberam Que tem uma alma Mas são muito atadas Ao mundo E não conseguem Se desapegar Existem aquelas Que perceberam Que são uma alma Tentam se desapegar E pela graça de Deus Conseguem E existem aquelas Almas liberadas Que estão aqui Completamente livres De apego Narada É uma dessas Almas liberadas Ok? Ele é jiva Ele é uma Uma Um ser De Deus Ele não é Deus Mas ele manifesta Essa liberdade E o que que ele ensina? Apego A Deus Bhakti é apego A Deus Bhakti não é religião Bhakti não é ser emocional Por que eu digo isso? Aqui temos A figura Do querido Swami Vivekananda Swami Vivekananda Foi um discípulo De Sri Ramakrishna O mais conhecido Discípulo De Sri Ramakrishna Ainda que Em ordem de grandeza Temos Siris Aradadeve Consorte de Itakura A qual ele passou Tudo para ela Como ensinar as pessoas Como receber as pessoas Muito mais intensamente Do que para Swami Vivekananda Porque foi muito mais próximo Dela evidentemente Temos o filho espiritual De Sri Ramakrishna A qual ele chamava De seu filho espiritual Pediu a mãe Nem me dê um filho Swami Brahmananda Mas muito conhecido Se tornou Swami Vivekananda Que Sri Ramakrishna Impôs sua graça Para que ele ajudasse a humanidade Suami Vivekananda Compreendia assim A mente É a característica Da alma No ser humano E a mente Tem três potências Fundamentais Discernimento Sentimentos E força ativa Força de vontade Então dizia Swami Vivekananda Existem pessoas Que são mais analíticas Mas essas pessoas Também tem sentimento E também tem vontade Existem pessoas Que são mais emocionais Mas elas também Têm raciocínio E elas também Têm ação E existem pessoas Que são sobretudo Voluntaristas Ativas Mas elas também Pensam E elas evidentemente Têm sentimentos O que dizia Swami Vivekananda Que as tendências São mais predominantes De um desses três tipos Em cada pessoa E que o ideal Seria que as pessoas Se equilibrassem nisso E aqui ele fazia Uma correlação Com os caminhos espirituais De Jhana Seria o discernimento Bhakti Que na visão De Swami Vivekananda É emoção E karma Que na Swami Vivekananda E claramente é isso Karma é a ação É a força ativa E ele dizia então Que as pessoas Deveriam equilibrar isso É a sua concepção Dos iogas unidos Ele junta isso Raja Yoga Que é a capacidade Contemplativa Meditativa Esse ensino De Swami Vivekananda Está dizendo Que o objetivo É uma conciliação Dessas características Sirihama Que é bastante lógico Bastante razoável Entenderam? Uma pessoa Pode ser mais Analítica Mas ela não Se essa Se essa capacidade Analítica dela For destituída De sentimento E for destituída De capacidade De agir Ela vai ser Apenas um pedante Pensador alienado Das coisas Se essa pessoa É muito sentimental Mas ela não coloca Razão nisso E não coloca também Capacidade de agir Em favor Dessa emoção Ela se tornou Uma pessoa Também alienada Meio absurda Superficial Inclusive E se a pessoa É muito ativa Muito voluntarista Mas não desenvolve Muito o seu discernimento E não tem sentimentos Ela pode ser Muito destrutiva Autodestrutiva E fazer muito mal Aos outros Pode ser estúpida Nas suas ações Irrefletidas E Sem compaixão Sem Afetuosidade Esse ensinamento Sobre Vivekananda É muito bom Ele é muito Óbvio Ele é muito Atende A compreensão É um ponto pacífico Para todas as pessoas E Sri Ramakrish Evidentemente Que não se opunha a isso Na verdade Realizou isso Na sua vida Sendo muito íntegro Dizia ele A austeridade Dessa nossa época Veja O caminho Dessa época É devoção Mas a austeridade Dessa época Em que devoção É o caminho É ser verdadeiro Falar a verdade Agir de acordo Com o que você diz Crer Então Sri Ramakrish Concordava com isso Perfeitamente Só que Sri Ramakrish Não colocava Devoção Como centro De tudo E devoção Aqui ele não estava Falando de ritual Religioso Ele estava falando De amor E devoção a Deus Então Para Sri Ramakrish O âmago Da questão É amor E devoção A Deus E discernimento E ação E meditação São Adornos Do amor A Deus Então aqui É um enfoque Um pouco Diferente Por que é um pouco Diferente? Porque Somivetia Kananda Estava desejoso De criar Uma empreitada De ajuda A humanidade Que sofre No campo Transitório Aqui mesmo Enquanto Sri Ramakrish Krishna dizia Essa transitoriedade Toda é o jogo Da mãe Isso vai sempre Existir Se você quer Deixar Esse jogo Você precisa Mergulhar Profundamente No amor E na devoção A Deus Então O ensino de Sri Ramakrish Não faz Essa conciliação Assim como Tudo no mesmo lugar Tudo no mesmo patamar Ele diz que Devoção É primeiro E aqui Isso vai se conciliar Fundamentalmente Com esse Narada Bhaktisutra Como vamos ver Ao longo dessa série Então Narada É a personificação Do devoto Modelar Professor da humanidade Por ser Um devoto Puro Essa é a sua Qualificação Rishi Sábio Narada Muni Ele é o devoto Exemplar Ok Que está com a vina Significando que A sua ação No mundo É louvores A Deus Ele é um louvador Do Senhor Essa é a sua Qualificação Sua característica Ele não tem Lugar fixo Ele não tem Apego a nada Ele está sempre Indo de lugar a lugar Para ajudar as pessoas A descobrirem Amor por Deus Isso é Narada Bhakti Apego a Deus E Sutra O que é Sutra? Sutra É como se fosse Uma Flor Enfeixada Em um Em um Cordão De uma guirlanda É como se fosse Uma semente No Cordão De uma guirlanda Ou seja É uma Parte De uma Sequência De ensinamentos Sobre uma Mesma verdade Essencial Então o Sutra Nós compreendemos Normalmente Como um Aforismo Que tem como Característica O seu aspecto Sintético Ele é muito breve Ele é Ainda que seja breve E as coisas breves Podem dar Espaços A muitas Elucubrações Mas a ideia É de que você Associe Aquela brevidade Com uma Inequívoca Direção No caso aqui Os Sutras De devoção De Narada Nós conhecemos A personalidade Conhecemos O que é devoção Nós devemos entender Um significado Muito estrito Não é E esta Verdade Brevemente Sucintamente Expressa De um modo Inequívoco Ela deve ter Uma característica Fundamental De universalidade Ou seja Ela deve ser Verdade Sempre Em todas As épocas Independente De nossa cultura Independente De nossos Backgrounds Em qualquer lugar Do universo Uma verdade De um Sutra Deve ser Verdade É como se fosse Aqui então Uma posição Científica Não é Independentemente Da cultura Nós temos Que saber Certas Fórmulas Científicas São reconhecidas Como parte Da natureza Aqui da natureza Espiritual Narada Bhakti Sutra Então são Sentenças Continuadas Inequívocas Sucintas E De autoridade Universal Sobre apego A Deus Conforme ensinado Pelo grande Devoto Narada Nós vamos Passar Por estes Aforismos Todos eles Lendo eles E comentando Sobre as luzes Do ensinamento De Sri Ramakrishna Vamos fazer Várias conexões Com o que Sri Ramakrishna Ensinou Muitas vezes Vamos citar Aqui também O evangelho Do senhor Jesus Ensinamentos De grandes santos Todos eles Dando aporte A validação Legitimação Desse ensinamento Absolutamente Essencial Para a compreensão Daqueles que estão Buscando a Deus Eu espero que seja Muito edificante Para todos Que desperte Nas pessoas O interesse Por estes assuntos Muito elevados E sobretudo Que desperte O interesse Pela prática Da busca ativa Por desenvolver Anseio por Deus Tá bom meus amigos Que a graça De Nara Damuni Esteja presente Nesse trabalho Que a luz Do ensinamento Sri Ramakrishna Possam sempre ser Nosso guia E que a despeito De minhas Muitas desqualificações A graça Destas verdades Possam Acalentar o coração De todos aqueles Que buscam Um grande abraço A todos vocês E até o próximo episódio Eu espero Postar aqui Semanalmente Vídeos Dessa série Espero que Aqueles que estão Destinados a esse conteúdo Possam Aproveitar Muito Positivamente Um grande abraço A todos vocês Até a próxima Fiquem todos em paz Fiquem todos com Deus Tchau 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 Obrigado.